Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00 Nuvem Compre games digitais para PC de forma mais fácil, prática e rápida com ótimos descontos. Visite a loja clicando no link da descrição. E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Noturno e estamos aqui de volta com a nossa série do Lego Jurassic World. Vamos fazer aqui a terceira missão referente ao segundo filme, o The Lost World Jurassic Park. Vamos ver aqui, a gente vai spawnar um veículo aqui. Ah, é para subir aí, isso boa. Vambora. Sai atropelando todo mundo. Vamos seguindo aqui essas moedinhas azuis. Olha, tem um Triceratops aqui, parece que está doente, né? Vamos ver então aqui. Ahn... Tá, tem caca aqui, peraí. O que é isso aqui? Ahn... Ok, tá. Vamos na caca aqui. Caca aqui. Ahn... Vamos ver o que a gente vai encontrar. A gente encontrou um... Peraí. Tem que ser com esse personagem aqui, ó. O Roland Tembo. Porque ele que vai farejar aqui, né? Rastrear alguma coisa. Olha só. Seguindo aqui o rastro, vamos ver o que a gente vai encontrar. A gente já sabe, né? Quando o dinossauro está doente ali, a gente tem que dar alimentos, né? No caso aqui, a gente já encontrou uma banana. Ah, e tem que dar cogumelo e sorvete. Cogumelo e sorvete. Ok. Lembrando aí, pessoal. Se vocês estiverem gostando da série, não se esqueçam de apoiar com o like favorito. É muito importante. E também dê uma conferida aí na descrição do vídeo. Tem vários links aí, como no Facebook, Twitter, fanpage. Segue nós lá. Valeu. Aqui a gente nem começou a missão, hein, pessoal. Talvez começamos a missão após curar o dinossauro lá. Pois então, a gente vai ter que vasculhar bastante aqui. Pra achar o alimento, né? Nada. Aqui com certeza também não vai ter nada. Deixa eu ver aqui. Olha, aqui a gente encontrou alguma coisa. Conseguimos montar? Quem que pode montar isso? Ah... É uma gangorra aqui que vai jogar um personagem para cima, né? Deixa eu ver aqui. Quem que tem a chave? É você. Abre aí pra nós. Alguém que tem a lanterna aqui. Quem? Lanterna ou visão noturna? Não. Esse tem um flare, né? Usa um flare. Ok. Tô enxergando nada, meu amigo. Ah. Sorvete. Boa. Vamos lá levar o sorvete pro dinossauro. Tinha faltando então só o cogumelo, né? Vamos lá, dinossaurinho. Coma. Yes. Então eu acho que o cogumelo tá aqui pra cima, né, pessoal? O que a gente faz aqui? Ahn... Peraí. Apareceu bolinha. Triângulo. Ah, vai jogar aqui? Não. Peraí. Isso. Yow. Yow. Vamos ver. Cogumelo, tem aqui. Já achei. Moleza. Vamo embora então. Aê. É... Tá, eu vi um pessoal ali. Parece com um carro. Vamo ver. Ah, é pra gente salvar, né? Vamos usar o dinossauro. Peraí. Vamos usar o... Triceratops. Yow. Vamo lá. Fazer aqueles bichinhos correr. Corram! Eu sou maior que vocês! Uai, não dá pra fazer nada. Que porra que é essa? Tá. Ah. Uai. Vamo tentar atirar neles então. Peraí. Não. Tem que ser você, cara. É isso. Vamo ver. Piu, 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 piu. Piu, piu, piu. Vamo lá. Eu tô matando eles. Eu não tô enxergando. Ué. Não dá pra saber. Tem medo. Ah! Por que que não tá dando certo? What the fuck? Não tô entendendo. Deixa eu ver aqui. What the fuck, man? Ué. Até você tem medo? Eita! Caraca, eu tô matando todo mundo. Deixa eu dar uma investida aqui, não dá? É, pessoal. Eu não sei. Putz. Vamo embora. Deixa esse cara ir sozinho então. Eu sei que a gente tem que quebrar ali, né? Isso aqui. Tá, vamo lá. Investida aqui. Acho que agora sim vai começar a fase. Ou não. Ainda não. Ainda não. Ué. Peraí. Ah, a gente pode cortar ali. Ah, com esse personagem não vai dar, né? Pelo menos a gente vai conseguir abrir isso aqui, né? O que que nós fizemos? Pra gente pular? Deve ser, né? Beleza. Vamo prosseguindo aqui. Quem tá pedindo ajuda? Ah, o quê? Viro as costas por cinco segundos e os peixinhos arrastam a minha arma para o alto de uma árvore. Eu deveria ter aceitado aquela missão na ilha cheia de gatinhos. Ele tá precisando de uma arma, é? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Não. Vamo embora. Vamo seguindo aqui o raço, né? As moedinhas. Agora sim vai começar a missão. Bom, você quer aprender algo novo, é? Então, fico feliz. O prédio de operações. É logo ali, a... Dois quilômetros e pouco da base desses penhascos. Vamos deixá-los dormir mais uma hora. Ah, não. O que é aquilo? Meu corpo! Eita, meu Deus. Agora ficou bom. Agora ficou bom. Tô uma travada ali. Eita! Corre! Pô, negada. Ah, por favor, funciona assim, seu bobão. Que legal, meu. Eita! 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 Eita porra! Atenção! Minikit! Eu não peguei! Uma cobra! Atenção! Está voltando! Pai! Na grama alta, não! 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 Ei, ei, ei! Vejam isto! Vejam isto! Acho que é a mochila do IG! Pode! Começamos, hein, pessoal. Já tem uma coisinha ali pra gente rastrear, ó. Quem que pode ser? Acho que ninguém consegue, né? Deixa eu ver. Ninguém desses aqui. Ninguém! Tá bom, vamos prosseguir. Olha só, tem dinossauro ali. Ah! Ah! Só pulei muito fácil de longe da grama alta! Será que é pronto de ajudar ele? Vamos ajudá-lo, vamos ajudá-lo! Força, força! Obrigado! Obrigado! Achei que tinha chegado a minha hora! A gente consegue ajudar eles, né? Cuidado com os helicópteros! Eita, bicho! Sai! A gente não consegue ir ali, salvar eles. Caca! Tem que ser a mulher. Mas antes, vamos vir aqui, ó. Fedor! Isso, boa! Vamos ver se consegue quebrar isso aqui, não. Vamos lá, mulher. Entra na caca aí. Vamos ver o que você vai achar pra gente. Com certeza ela vai achar alguma coisa pra gente cortar aquelas plantas ali, né? Ou a gente vai montar um veículo. Tá parecendo um veículo? Um cortador de grama. Aqui tem caca pra gente. Vamos lá. Ah, tem que ser pá. Parece que fosse uma caca. Tem um minikit ali! Como que eu pego o minikit? WTF, mano? Não consigo. Pô, que legal, hein? Deixa eu ver... Ninguém... É, tem que ter pá, né? Pra gente escavar ali. Pegando as moedinhas aqui pra gente conseguir 100%, né? É um verdadeiro sobrevivente. Eita! Quadrado, quadrado! Bolinha! Bom, chegamos aqui nessa parte. Vamos ter que usar o personagem que tem a chave, né? E agora? Ah, tá. Tem um minikit escondido, sabia? Uhul! E aqui? Não tem nada. Eita, nele! Mata, mata, mata! Ah! Matei! Ah! Pegou meu pé! Tem mais um aqui pedindo ajuda. Poxa! Não tem graça! Achei que era um Raptor mesmo! Só um! Eu vou te ajudar! Ah, não dá pra ajudar. Ah, não dá pra ajudar. Ah! E aqui? A gente consegue passar como? Estou aqui pra ajudar. É... Personagens ágeis podem deslizar por debaixo de objetos de agilidade rosas e azuis, né? Tá bom. Quem que é ágil aqui? Deve ser a... Esse aqui que tá pulando desse jeito? O Ian? O Malcolm? Não, eu acho que tem que ser a menina, meu. É... Tem que ser a guria. Ih! Pum! Yes! Mata tudo! Monta alguma coisa aqui. Vai liberar caminho pro povo, né? Não. Antes pega as moedas. Importante. Vamo lá. Conseguiu? Então venham todos. Ahn... Ah, caraca! Sai! Não! A mojina tá preta nos braços! A gente tá preta nos braços! Ainda tá preta no braço! Ainda tá preta no resto do corpo! O que que tá acontecendo aqui? Tô tentando. Calma lá. Vem cá, cadê? Ah, você. Isso. Nick Van Owen Ué, eu pensei que a gente ia montar alguma coisa ali Mais nada Aqui tem que ser a mulher Essa? Não, não é essa, é outra, né? Eita Vamos ajudar, ajuda, ajuda Tira foto Achei que ia ser devorado Ajudamos, mais um Vamos para a grama alta, foi uma péssima ideia Vamos lá ver se a gente salva aqueles outros dois Mas como? A gente tem que vir para cá primeiro, eu acho Pular na caca aqui E ver o que a gente vai encontrar Algum objeto para espantar os dinossauros, né? É um veículo Salvamos mais dois Tá quase cem por cento Deve estar noventa Uh, quadrado Bolinha Você vê, bolinha Bolinha Não é X, errei dessa vez Deve estar noventa e cinco por cento agora Tem mais uma pessoa ali, né? Eu acho pedindo ajuda 100% Mata, mata, mata Quebrando tudo aqui, né, pessoal Para ver se tem alguma coisa, né? Que vai liberar aqui Ah, tá A gente não vai conseguir passar ali mesmo Tem esse carro aqui Ixi, bati na menininha Desculpe É aqui mesmo, hein? Mas como? Como? Ué A gente consegue fazer alguma coisa nesse carro? Eu sei que os vidros se quebram, né? Com aquela guria lá que grita Mas não é que a gente não tem ela para escolher Alguém de vocês corta esse aqui? Não Como que a gente vai passar ali? Todo mundo tem medo E agora? Quem poderá nos salvar? Eu não consigo passar aqui pelo mato Caramba Tô travado aqui, pessoal Oh my gosh Olha só, pessoal Essa guria aqui também Ela pode gritar e quebrar o vidro, velho Eu não sabia Eu pensava que só era aquela outra lá, ó Vamos ver Ah, meu Eu pensava que era só aquela outra guria, mano Vamos lá Eu já sabia que o vidro quebrava, entendeu? Mas eu não sabia que dava para fazer com essa aqui Mas enfim Vamos lá Agora a gente consegue ir embora daqui Ah, o cortador de grama ainda está rodando aí Vamos salvar o cara Vamos salvar Como que a gente salva ele? Tem que ser o Barbuda aqui É o último que a gente vai salvar Dizem que o centro de comunicações é no prédio de operações Eu Eu vou e chamo pelo rádio Vejo vocês lá Espere Cada segundo conta Então me sigam Se puderem Completamos aqui mais uma missão Os caçados Nível completo Você conquistou um troféu Não entre no capim alto Boa Conseguimos aqui mais de 600 mil moedinhas 607 mil Boa garoto Vamos ver aqui É 100% né Nós somos Um verdadeiro sobrevivente Oh yes Minikit Consegui um Só um né Só um minikit Personagens Carter Que mais? Robert Burke Muito bem Mecânico da Ingame Desbloqueado Peter Ludlow Desbloqueado Yes Carros Caçador Enjaulador Desbloqueado Agressor Caçador Desbloqueado Muito show Hein Parasauro Lofo Meu Deus Meu Deus Parasauro Parasauro Lofolo Meu Que nome mano Só pra me enrolar Vi Verdadeiro sobrevivente Nível completo Então é isso aí pessoal Apoie o like Favorito E a nois Valeu Falou Parasauro Parasauro Parasauro